Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tô de volta com mais um vídeo de Clash of Claws no canal E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother Não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui Praticamente todos os dias e se você quiser deixar um like nesse vídeo eu te agradeço de coração Aliás cara, se você quiser vir ao canal todos os dias, é certeza que você vai encontrar um vídeo novo E às vezes nem a inscrição e nem o sininho faz com que você receba as notificações Então é interessante que você também venha até o canal todos os dias aí porque é certeza que você vai encontrar um vídeo novo, beleza? Cá estamos novamente com meu centro de vila nível 11 meus amigos Esse centro de vila nível 11 que é o da Vila Ruim, o pan de uma Vila Ruim, é isso mesmo Você que é novo no canal pode olhar pra essa vida e falar Mano, beleza, ela não tá boa né, mas caramba, falar que ela tá ruim também é exagero né Velho, peguei essa vila aqui no centro de vila nível 9 com defesas de centro de vila nível 5 Pra vocês terem uma ideia, não tinha nem rei nem rainha na época que eu peguei Tô com um casal aqui 30 já né cara, olha bom, bom cara, legal, interessante Casal 30 aqui, grande guardião tá aqui, indo para o nível 11, show de bola meus amigos E eu quero mostrar pra vocês o que eu estou fazendo nesta vila O que que acontece meus amigos, quando estava próximo da atualização do centro de vila nível 12 Eu decidi colocar essa vila aqui no centro de vila nível 11 Mesmo não tendo os heróis maximizados As defesas elas vieram maximizadas, os muros não vieram maximizados E as tropas também vieram maximizadas do centro de vila nível 10 O que facilita bastante as coisas pra gente aqui Como eu precisava de um centro de vila nível 11, eu decidi assim mesmo Sem os heróis no nível 40, colocar essa vila aqui pro centro de vila nível 11 Aí o que que a gente tá fazendo aqui meus amigos, a gente tem o grande guardião que eu já mostrei pra vocês O rei bárbaro tá indo para o nível 31 A gente tem um morteiro aqui, esse morteiro tá indo para o nível 9 Eu já tenho um morteiro no nível 9 aqui E já tenho um outro morteiro no nível 9 aqui Eu terminei, olha só aqui, dispersor aéreo E já tô colocando outro dispersor aéreo que é esse aqui né, show de bola E também meus amigos, colocando a artilharia águia para o nível 2 Aí você até pode me dizer vinho, mas colocando logo a artilharia águia pro nível 2 Cara, pra mim não importa tanto Eu fiz só uma guerra aqui nesse clã, vou continuar fazendo algumas guerras aqui Fiz só uma guerra e ganhei essa guerra aqui Então não importa muito porque a guerra aqui são só as minhas vilas Então o peso das coisas aqui não me interessa Eu vou atualizar as coisas aqui de acordo com a quantidade de recurso que eu tiver Eu tinha 10 milhões de ouro, eu decidi colocar aqui uma defesa que custasse 10 milhões 10 milhões de ouro, que é o caso da artilharia águia Aqui a galinha pintadinha para o nível 2 né Quem não viu ainda, coloquei todos os quartéis aqui Gemei esses quartéis, gemei assim né Utilizei itens mágicos pra colocar esses quartéis todos de uma vez aqui no nível máximo E o que mais que eu fiz aqui meus amigos? Ah, lembrei, coloquei aqui pro nível 5 né Tem mais um nível ainda aqui que é o nível 6 que chegou um pouco depois Só era até o nível 5 Tenho que colocar essa aqui também né Tem muita coisa pra fazer aqui E as defesas novas que eu consegui no centro de vila nível 11 Que é um canhão, uma torre de arqueira e também uma torre de mago Eu preciso mexer né Canhão tá no nível 9, é isso mesmo nível 9 Torre de arqueira consegui colocar no nível 11 Já tá quase igualando aqui né Nível 13 igual as que eu tenho E a torre de mago eu tenho algum trabalho aqui Porque eu preciso igualar ela aqui Para o nível 9 meus amigos E aqui ainda tem mais um nível Que é o nível 10 aqui No centro de vila nível 11 vai ser meio embaçadinha Essa parada aqui cara Colocar no nível 10 Tem muita coisa pra fazer ainda Esse centro de vila nível 11 aqui vai dar um trabalho Mais um trabalho A única defesa maximizada é essa aqui né Que não tem mais nenhum nível Então eu vou colocar aqui a outra né Que faltam 5 dias E aí eu vou ter essa aqui maximizada né Os dispersores aéreos Mas ainda vou ter muita coisa Pra fazer aqui cara Muita, 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 muita coisa Quando a gente fala em tropas Meus amigos Então a gente chega aqui nas tropas Eu coloquei a arqueira Pro nível 8 Só que cara Como eu tô jogando em várias vilas Às vezes eu tô perdendo Por exemplo Eu coloquei aqui O rei pra atualizar E pensei que eu tinha colocado O rei pra atualizar Em uma outra vila Aí na hora de colocar Uma outra coisa Eu fiz uma outra Mano eu comecei A bagunçar o que eu tava fazendo Por quê? Porque as vilas são muito parecidas Inclusive eu tô utilizando Esse mesmo layout No centro de vila nível 10 Como a vila é bem parecida Com essa aqui Eu acabei confundindo As coisas aqui E não percebi O que tinha terminado aqui Então quando eu juntei O recurso Ao invés de atualizar O bárbaro Pra fortalecer o barque aí Que é uma das estratégias De farm que eu utilizo Eu pensei Poxa eu posso colocar aqui O balão né Que eu tinha a quantidade de recurso E posso colocar A curadora né Então a curadora é interessante Para o queen wall Que eu gosto muito da estratégia Não que eu saiba utilizar Muito bem Mas eu gosto bastante Então eu decidi colocar aqui A curadora Para atualizar Para o nível máximo E esqueci aqui O bárbaro cara Então depois que terminar A curadora aqui Eu vou colocar o bárbaro Para o nível máximo Porque aí fortalece bastante Cara A arqueirinha aqui Eu ainda não utilizei né Tô utilizando bastante aqui Os dragões elétricos né E tô farmando bastante Eu gasto bastante elixir Mas em compensação O ouro Que é uma das coisas Que eu tô utilizando muito aqui Para atualizar as paradas Eu fico com bastante ouro Então vale bastante a pena Atacar desse jeito aqui né E aproveitando que a gente tá aqui Já falei tudo pra vocês O que eu vou fazer Vou procurar uma vila bacana Para a gente atacar aqui E quando eu achar Eu volto com vocês Bom Olha aqui meus amigos Achei aqui Um centro de vila nível 11 Tem bastante recurso aqui Nesse centro de vila nível 11 E é ele mesmo que a gente vai atacar Meus brothers A gente vai fazer o seguinte Eu vou entrar aqui Vou entrar aqui Vou entrar aqui Vou entrar aqui Né E a gente vai utilizar Feitiço de fúria aqui Para levar essas paradas né Já entro aqui com o carrinho Já entro com a rainha E solto os outros dragões Aqui atrás E vou embora brother Vou embora Nossa Eu não soltei a rainha cara Não soltei a rainha Mas beleza Vamos fazer essa parada aqui Né Tem um dragãozinho ali perdido No meio do nada Vamos fazer aqui ó Vamos ver se a gente consegue Congelar aqui Coloca a rainha para lá brother Coloca a rainha para lá Porque aí nos ajuda né Aqui a gente coloca um feiticinho Vai todo mundo para ali A gente usa aqui Usa essa parada aqui Para vir para cá Vai lá vai lá vai lá Destrói aí anda E anda e destrói a artilharia águia vai Hum não vai destruir a artilharia águia Que pena hein E a gente conseguiu até Fazer um farm razoável aqui ó Conseguiu pegar uma quantidade Razoável de recursos Não conseguiu destruir a artilharia águia ali Faltando um pouquinho cara Na última das vidas A gente não conseguiu derrubar A artilharia águia 59% No nível 2 Vocês viram aí cara Soltar apenas os dragões aqui Não adianta muito Para você fazer um PT na vila Quem viu atacando No centro de vila nível 12 Percebeu que no nível 3 Amigão Se ataca centro de vila nível 11 Com feitiço de clone Não tem para ninguém Mas aqui Como é nível 2 Atacar o centro de vila nível 11 É um pouco pesado Você tem que saber Fazer estratégia Pegar alguns layouts aí Que te possibilitem Um afunilamento maior Com poucos dragões Sem ativar a artilharia águia Aí é sucessagem Mas só colocar aqui Como eu faço Na maioria das vezes Não dá certo Eu vou treinar as tropas E já volto com vocês Olha só meus amigos Olha o que eu achei aqui Tem muita gente que está reclamando Bastante do farm Cara Farm de centro de vila nível 11 Mano está muito bom Muito bom De 2400 troféus Para baixo Se você tem o centro de vila nível 11 Aí Farm desse jeito aqui Que você vai conseguir Não precisa nem usar aqui Os dragões elétricos Olha só Está tudo perto aqui Tudo perto Tudo perto aqui Com bárbaros e arqueiras Ainda Bárbaros e arqueiras De nível 8 CV11 Farma fácil Essa vila aqui Farma fácil Mas bora Vamos atacar aqui Vamos atacar aqui Defesas aéreas são fracas Então a gente começa Aqui, 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 aqui Está tudo Tudo destruído aqui Não tem artilharia águia ali Não tem nada Então a gente pode Fazer isso aqui Soltar separadamente As paradas aqui E conseguir aqui Um pouco De coisas interessantes Para a gente Eu não soltei aqui Mano Solta a máquina de cerco Ali, cara Beleza Soltei a máquina de cerco Nossa, já perdi dois dragões Ali na brincadeira Que loucura, cara Pensei que a gente Ia conseguir farmar aqui Sem utilizar aqui Os nossos feitiços Mas já viu, né Não vai ser tão fácil assim Rainha está ali Ajudando Beleza A gente vem aqui Coloca aqui essas paradinhas Vamos soltar aqui Os balões, ó Aí os balões a gente solta aqui Já solta um fúria junto Para pegar essas paradas aqui, ó Vai pegar as duas Beleza Show de bola Levamos ali Tranquilo E é isso aí, meu brother Olha só Nem precisei aqui Usar todos os feitiços Mas É uma coisa bem tranquila, velho É uma coisa bem tranquila Você atacar com dragão elétrico Mano Centro de vila nível 11 Maximizado com todas as defesas ali Vai ficar um pouco mais complicado Mas assim Do jeito que você pegou aqui Uma vila mais ou menos Um centro de vila nível 11 Recente Umas coisas desse tipo Se você já tiver atualizado aí Seu dragão elétrico Para o nível 2 Você vai conseguir farmar Numa boa, cara Numa boa Aqui conseguiu bônus estrela Tem mais um bônus estrela Aqui também, né Como eu estou com todos os construtores Trabalhando Eu não estou atacando, né mano Porque não vale a pena Eu juntar recurso aqui Sendo que Eu não tenho construtores Para aplicar esse recurso Em alguma atualização Então como não vale a pena Eu prefiro Não farmar, cara Não farmar Então como eu ia fazer o vídeo aqui Eu acelerei as paradas Deixei aqui Eu inclusive Vou treinar aqui Mais dois exércitos Opa Não tem mais fila de treino aqui O que que está aqui? Ah, tem essa parada aqui, né E essa aqui também Beleza E a gente vem aqui E treina mais um exército Treinar esses exércitos aqui Deixar preparadinho aqui Para fazer uns outros ataques Pode ver Eu gasto bastante com elixir Mas Aquilo que eu ganho em ouro Para mim é muito recompensador E aí eu consigo aplicar Essas paradas aqui Nas atualizações aqui Aí quando termina Isso aqui, ó Por exemplo Eu preciso aplicar aqui, ó Elixir Né Para atualizar a tropa aqui Ou aqui, ó Quando tiver próximo Aí sim Aí eu paro de gastar Com dragão elétrico E utilizo bárbaros e arqueiras Para farmar o elixir Para colocar as construções Ou tropas baseadas em elixir Cara, aí sim Aí fica bem tranquilo Para se fazer Mas fora isso, cara Eu estou farmando Só de dragão elétrico mesmo Porque o ouro Vem muito rápido Com dragão elétrico Ainda mais agora Eu estou com os quatro quartéis Aqui com dragão elétrico Fica bem rápido Para farmar, beleza? Então é isso, meus amigos Este foi o up Da nossa Vila Ruim Que não está tão ruim Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você tiver alguma dica Alguma sugestão De coisas que vocês queiram Vem aqui no centro De Vila Nível 11 Aqui o campo de comentários Está aberto para vocês E a participação de vocês É sempre muito importante Beleza? É isso aí, meus amigos Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, falou Aquele abraço E é isso aí Fui!